Bom dia! Hoje eu quero falar sobre nós, os bolhas. Sim, porque nos anos 60, já idos, de longa data, bolha era uma pessoa boba, tola, e eu acho que um pouco a gente se comporta assim, nós como consumidores de mídia e os produtores de mídia também. Isso porque as bolhas nos pés do Ronaldo Fenômeno viraram o grande assunto nacional, como se isso fosse mudar o mundo, como se isso não fosse uma coisa que faz parte do treino de qualquer atleta. Então, culpando agora a chuteira da Nike, e fala-se se isso vai romper a relação entre ele e o patrocinador. Na verdade, o site do concorrente Mizuno explica que o que causa bolha nos pés é a combinação do atrito e da umidade. E isso faz com que haja uma separação entre a derme, que é a pele mais profunda, e a epiderme, que é a camada mais superficial, e provoca essas bolhas de água. Em alguns casos, pode se tornar até bolhas de sangue. Na verdade, não é só a chuteira, é o calçado, a meia, a transpiração, às vezes uma infecção por fungo na própria pele, uma reação alérgica, enfim. Não é nada grave, todo mundo que caminha, que corre, todo mundo que faz esporte já teve bolha no pé, não é um fator impeditivo, não é como uma convulsão, por exemplo. É simplesmente uma ou várias pequenas bolhas. Eu acho que bolhas, então, somos todos nós que damos tanta importância por qualquer coisa, por menor que ela seja, que aconteça com alguém tão importante como o Ronaldo. Então, bolha pra frente e bom dia!